Olá pessoal, hoje nós estamos aqui nesse segundo vídeo da série para passar algumas orientações e tentar ajudar vocês dando mais condições, dicas e orientações para o seu dia de escolar, para melhor desempenho nas provas e também com orientações de estudos para que vocês possam ir aprimorando e melhorando o seu desempenho escolar. Então nós vamos falar hoje especialmente sobre como desenvolver uma boa PG, que é a nossa prova geral, aquela prova que finaliza o trimestre e é quando você ainda tem chance de conquistar alguma notinha boa para que nesse somatório final você feche pelo menos com a média 5. Então assistam em casa, prestem bastante atenção nas dicas dos professores que virão para que vocês possam ter sucesso aí no fechamento desse primeiro trimestre. Boa sorte e bom trabalho a todos! Tudo bem? Sou o professor Flávio, sou professor de física aqui do Sistema Singular AME e quem sabe a gente se encontre por aí. Hoje a gente vai levar um papo sobre a PG e eu particularmente vou falar do momento antes da PG, pré-PG. E a PG é uma prova que tem uma certa semelhança, a FUVEST, ao ENEM. Então as dicas da PG também servem para esses grandes vestibulares. Existe uma técnica para se fazer esse tipo de prova e a dica é estudar constantemente. Em futebol a gente tem treino, se tem treino é porque é necessário. Lembra do vídeo anterior que eu fiz uma metáfora com um time de vôlei? Um time amador, um time profissional? Hoje eu vou fazer uma outra metáfora. Só que eu vou fazer uma metáfora com a corrida de São Silvestre. Aquela que ocorre lá no final do ano, lá no mês de dezembro. A gente também pode ter uma atitude amadora ou profissional na São Silvestre. A gente está te ensinando a ser um profissional. Então qual seria uma atitude amadora na São Silvestre? Bom, seria decidir lá no dia de Natal, lá no dia 25, que eu iria correr a tal corrida de São Silvestre. Bom, então no dia 26 resolvo ir para o parque para treinar. Ah, eu iria correr 5 quilômetros. No dia 27 resolvo correr 10 quilômetros no parque. No dia 28, tomar cuidado, posso ter um ataque cardíaco. Então a gente não tem uma orientação. Essa atitude amadora é muito ruim. Tá, então vamos lá para uma atitude amadora. O que é correr profissionalmente na São Silvestre? Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer para correr profissionalmente na São Silvestre? Ah, é treinar. Não, não é treinar. A primeira coisa é arranjar um técnico. Porque o técnico tem técnica. Novamente, a mesma história. E aí o que o técnico vai fazer? Ah, vai fazer um certo planejamento. Qual a sua idade, como você corre, o que você fez na sua história. E aí, após esse planejamento, vem todo um processo para se treinar. E isso é um processo a longo prazo. Ah, corrida lá em dezembro. Tá, então a gente deve começar a treinar agora em março. Poxa, mas em março? Quanto tempo? Não. Sempre a longo prazo. Você deve estudar sempre. Nunca na última hora. Tá, e o corredor profissional? O que o corredor profissional vai fazer lá pertinho da prova? A prova é no dia 31. Tá, o que o corredor profissional vai fazer no dia 30 e no dia 31? Vai correr? Não. Nesse momento, ele tem que descansar. Porque se ele treinar muito no dia 30 e 31, ele vai gastar energia. A energia da própria prova. Portanto, não estude na última hora. Pensar muito, cansa. Pensar muito, gasta energia. E você tem que entrar numa prova, pelo menos, com a energia. Portanto, descanse. Antes da prova, fique quieto. Desenvolva um estado de quietude. Não fique naquele famoso estado de barata tonta, que você sobe, que você desce, que você pensa. Esse estado só gasta energia e não produz nada. Portanto, antes de uma prova, descanse. Você tem que, na verdade, estudar constantemente. Nunca estude na madrugada anterior de uma PG. Isso vai te cansar. Você vai entrar na PG sem energia. Tá certo. Então, comentei um pouco sobre esse momento pré-PG. Agora vem o professor Gustavo, que vai conversar sobre o momento da PG. Até lá. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo, professor de matemática de São Caetano e Santo André. Tô aqui de novo pra agora comentar com vocês um assunto muito importante, que é a nossa tal da prova geral, a PG. O professor Flávio acabou de falar com vocês sobre todo o estado pré-prova. Esse lance de você ficar num estado de quietude. É, não ficar gastando energia à toa, tá? O que nós vamos conversar agora? Você vai chegar na sua escola, lá no seu singular, umas 7 horas da manhã, vai entrar umas 7 e meia para fazer a sua PG. Bom, primeira coisa é você vai se entrar na sua carteira e vai olhar e fazer assim, tá, por onde eu começo a minha PG? Essa dúvida é muito comum dos alunos, né? Por onde, afinal, eu vou começar a tal da PG? Bom, eu sempre dou dois caminhos para os meus alunos. Primeiro caminho, facilidade. Procure matérias que você tem mais facilidade, ou seja, onde você pode garantir pontos. Eu chamo isso de tática de guerrilha. Ou seja, você precisa de nota, infelizmente. Então a gente precisa ralar e conseguir nota onde você tem facilidade. Não tente começar por aquelas matérias onde você não vai bem no dia a dia. Faça aquelas matérias que você tem segurança e certeza que você vai acertar a questão. Da mesma maneira, você também pode ir para uma outra estratégia que normalmente eu sugiro para os meus alunos do terceiro ano. A estratégia da cabeça fria. Como assim, Gustavo? Bom, o nosso cérebro, logo que você entra na prova, você acabou de acordar. Ele está descansado. Ele está em um estado frio. Esse é o melhor momento para você fazer matérias que normalmente cansam mais. Normalmente as matérias que cansam mais são as matérias de exatas. Elas tendem a dar um cansaço maior para você. E se você deixar ela para o pós-meio de prova, você provavelmente vai perder questões que você, logo no começo, não perderia. Simplesmente pela questão do cansaço. Nossa, cansaço. Essa palavra vai aparecer para você lá pelas duas horas, duas horas e meia de PG. Nesse momento, acho legal você começar a pensar em tomar uma aguinha, ir no banheiro. Mas só isso, às vezes, não basta. Leva para PG também um chocolate, uma bolacha. Não vai fazer um café da manhã, né? Não vai levar um pacote de Doritos ou uma Coca-Cola gigante. Leva o essencial, uma coisa só para te dar energia. Você precisa de energia para continuar naquela prova. Leva uma água, leva esse chocolate. Se precisar, peça para ir ao banheiro. Só que toma cuidado com uma coisa. Você tem que controlar o seu tempo. Controlar o tempo é muito importante. E não é só importante para PG, não, terceiro ano. Controlar o tempo é muito importante, inclusive, para o seu vestibular. Primeiros e segundos anos tem quatro horas de prova. Tempo mínimo de uma hora e meia a duas horas, dependendo da sua unidade. E terceiro ano tem cinco horas de prova. Ou seja, imagina você, ex-nuno ano e ex-segundo ano, fazendo provas que são muito grandes, que você ainda não estava preparado. A PG requer uma preparação. A PG não é só sentar na sala e achar que vai fazer a prova. De qualquer maneira, não. A PG precisa que seja feita com calma e devagar. Use o seu tempo, mas use o seu tempo sabiamente. Controle. Bom, você vai chegar lá para o final da sua prova, vai tentar deixar uma meia hora para preencher o tal do gabarito. Nunca deixe para preencher o gabarito nos últimos dez, cinco minutos. Você corre o risco de errar o gabarito e não ter tempo de passar ele. Logo então, evite rasuras no seu gabarito. No colégio, às vezes, ele ainda é trocado. Mas no seu vestibular terceiro ano, ele não vai ser trocado. Logo, se você colocar a caneta em uma questão, já era. Você não tem mais como voltar atrás. Da mesma maneira, o primeiro ano tem que começar já a pegar o jeito aí de fazer essa prova. Ou seja, evitem as suas rasuras. Tá, mas como é que eu posso evitar as rasuras num gabarito? Sugestão de um ex-aluno. É, pega seu lápis, é, seu lapizinho mesmo, e marca todas as alternativas, primeiro, a lápis. Bem fraquinho, só para você saber onde você vai marcar depois a caneta. Assim, você não fica naquela confusão de, olha a prova, olha o gabarito, olha a prova, olha o gabarito. E você acaba evitando de errar. É, outra coisa, não esqueça de assinar o seu gabarito. É, no colégio os professores ainda lembram, mas lá no seu vestibular, normalmente eles não lembram. Então, é ideal que você assine para não perder a sua prova. Tá bom? Bom, continuando esse papo de meio da APG, né, o que fazer durante a APG, eu sou professor de matemática, então vou trazer algumas dicas das áreas de exatas para vocês estarem aí tentando fazer melhor a sua prova. Bom, primeira dica, anote os dados do exercício. Não adianta você trazer todas as fórmulas decoradas no bolso, querer jogar tudo em cima da sua prova e não saber qual aplicar. Você precisa, primeiramente, organizar o seu exercício e verificar quais são os dados necessários dele. Tá? Segunda coisa, veja alternativas incoerentes. É, como o Flávio antigamente falava para mim, um fusquinha na Avenida dos Estados andando a 300 por hora faz sentido? É, não faz sentido. Esse é o tipo de alternativa que você pode descartar sem nem mesmo fazer conta. Ou seja, descarte essas alternativas que são totalmente incoerentes. Tá. Interprete também as suas questões com clareza. É, não só dê uma lida. Leia umas duas, três vezes e procure a questão. Ou seja, não fica se preocupando com aquele texto gigante que tem lá falando sobre alguma coisa. Normalmente, a pergunta está nas últimas linhas. Dê atenção para essas linhas e depois retorne o texto buscando os dados para resolver o exercício. Não suponha coisas que o exercício não diz. Mas, viu o primeiro ano? Vocês são muito acostumados a fazer isso. É, evite fazer isso. Justamente porque, se o exercício não disse, você não pode considerar esse dado. Tome cuidado com as contas. Muitos alunos erram conta. Vocês sabem o conteúdo, mas erram no meio daquela continha com sinal, continha com vírgula. E acabam perdendo um exercício de bobeira. Vocês sabem tudo. Vocês foram preparados para isso. Agora, o professor Glad vai falar com vocês sobre o que fazer após a PG. Quer dizer, recebi minha PG de volta. E aí, o que eu vou fazer? Então, a gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos, então, seguir aí com algumas dicas para a realização da prova geral. Sem mistério, sem segredo. Mas, especificamente, atuando na área de humanas. Primeira coisa, importantíssima. Leitura atenta do enunciado e também das referências que forem sendo passadas. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, não importa. No caso específico dos textos, destaque tudo aquilo que você achar importante. Nomes, datas, referências. Não se esqueça. O texto, ele pode te dar um contexto ou ele pode te informar alguma coisa que seja relevante para a resolução da questão. Aliás, com relação à pergunta, atentem-se. Segundo o texto, de acordo com o texto, a partir do texto, obrigatoriamente você se remete a ele. Caso contrário, pense apenas como uma contextualização. Se você ficar em dúvida entre duas alternativas que é o que mais acontece, calma, não tem nada de pegadinha, não tem nada de estranho. Atente-se para algumas palavras-chave que podem aparecer e diferenciar uma questão da outra. Pode ser uma data específica, pode ser um conceito que foi dado em aula, pode ser até mesmo alguma informação que faça referência ao texto, ao gráfico, ao material que foi dado para que você possa... para que foi dado pela questão, tá certo? Um outro ponto importante. Depois que você terminou a sua PG, você recebeu resultado e tudo mais, faça uma avaliação. Veja aquilo que você errou, veja aquilo que você acertou, e se necessário for, refaça, ou com o plantonista, ou com o seu professor. Veja o porquê que você não acertou determinada questão, se foi por conta de falta de base, se foi devido a um problema de interpretação de texto, se foi algum vacilo na hora, não importa. É importante, sim, que você refaça e procure identificar os motivos que levaram você a não acertar a determinada questão. No mais, é só, vai com calma, vai com fé, que você vai ter um excelente resultado aí nas provas. Até a próxima.